Tradições da minha terra não me saem da ideia Tradições da minha terra não me saem da ideia Ai que saudades eu tenho na festa da minha aldeia Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal Tradições da minha terra arranjar um namorico Ai que saudades eu tenho no balu ao bailarico Ai que saudades eu tenho no balu ao bailarico Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal Tradições da minha terra ouvir o padre em sermão Tradições da minha terra ouvir o padre em sermão Ai que saudades eu tenho no sair da procissão Ai que saudades eu tenho no sair da procissão Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal Somos um país pequeno do tamanho do quintal Mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal